Neste segundo turno, você vai escolher não apenas o mais experiente ou o mais eficiente candidato para governar São Paulo. Você vai escolher muito mais do que isso. O que está em jogo agora são duas formas de pensar e agir completamente diferentes, que podem nos levar a lugares diferentes também. De antemão, eu já falo, eu não tenho nada de pessoal com o Márcio França. As nossas diferenças estão nas ideias e nas visões de como e com quem se governa. Eu sempre entrei em campo defendendo a cor azul, defendendo o respeito, a ordem e o cidadão de bem. Enquanto isso, o Márcio França sempre esteve com o time vermelho do PT, reconhecido pelo cabide de empregos, pela corrupção e pela mentira. Eu e o meu adversário socialista temos diferenças tão grandes que seria impossível tentar listar todas elas aqui. Mas é importante você saber algumas delas para fazer a escolha certa no próximo dia 28. Primeira diferença, eu não passei a minha vida inteira fazendo carreira política, como o Márcio França fez e, além de tudo, apoiando os companheiros do Lula e o próprio Lula. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos. Aos 14, perdi minha mãe e, por isso, tive que trabalhar ainda mais para cuidar de mim e do meu irmão mais novo. Tudo o que eu conquistei na vida, tudo, até hoje, veio do soar do meu próprio esforço, da minha iniciativa. Trabalhei, venci e decidi entrar na vida pública. Entrei com espírito público, como deve ser. Fiz o que nunca havia sido feito antes por um prefeito da capital. Doei todos os meus 15 salários a instituições de caridade. E sabe por que eu fiz isso? Porque eu não vivo da política. Eu sirvo a política. Segunda diferença. Quando cheguei à prefeitura, vencendo no primeiro turno e defendendo a cidade de São Paulo, eu venci o PT. Venci o Fernando Haddad. Tomei decisões difíceis, porém necessárias. decisões que agradavam as pessoas, mas não agradavam necessariamente aos partidos e aos grupos políticos. Foi assim que inovamos e fizemos diferente. Corujão da Saúde, para zerar as filas de exames de mar. Remédio rápido, para agilizar a entrega de medicamentos nas farmácias públicas. Carretas do Doutor Saúde, para atender nos bairros mais carentes de São Paulo. Centros temporários de acolhimento de CTAs, que abrigaram 10.200 pessoas em situação de rua. Empreenda Fácil, para facilitar a abertura de micro e pequenas empresas. Terceira diferença. Em toda a minha vida, eu sempre defendi seguir pela mesma direção. E é isso que constrói o caráter de uma pessoa, a sua correção e os seus ideais. Esta lição eu aprendi especialmente com meu pai, que veio da Bahia e com o carinho da minha mãe. Já o Márcio França está sempre ao lado de onde o vento do poder sopra, como fazem os políticos profissionais. Agora, ele quer se passar por um desconhecido, bonzinho. Mas a velha política já conhece o Márcio França muito bem. Nesse segundo turno, é preciso entrar na briga por aquilo que nós defendemos, por aquilo que nós acreditamos. Eu acredito no Estado de São Paulo como motor do desenvolvimento que leva o nosso Brasil para frente. Eu acredito nos brasileiros de São Paulo, que não querem de jeito nenhum a turma do PT e a turma que apoia o PT. O socialismo, o comunismo, os vermelhos que já mancharam a história do Brasil com as tintas da corrupção. Eu acredito na livre iniciativa, que transforma o governo em parceiro e que ajuda você a ir além da vida, que estimula a empreender, a crescer e a vencer. Eu acredito na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de investir. Já os socialistas do Márcio França acreditam somente na liberdade deles, mesmo quando o líder maior dessa turma está preso em Curitiba. Vou defender São Paulo com a verdade e com a justiça. Vou defender São Paulo junto com Bolsonaro, o presidente. Vou defender São Paulo por tudo e por todos. Vou defender São Paulo com você. Acorda-se e vai a luta, pra vencer, pra fazer diferente. Tá do lado de São Paulo, tá do lado da gente. É uma pessoa honesta, passa segurança, confiança. É outra cabeça, outra mentalidade. Ele tem a cara de São Paulo. Meu voto é do João Dória. O João Dória é a solução. O competente, ele fala e ele faz. Fará nosso Estado crescer ainda mais. Apelera pro João Dória. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Márcio França vive dizendo. Esse é o meu compromisso. Pode ter certeza. Aqui tem palavra. Agora está dizendo isso. Dória disse aí, publicado na rede social, que eu prometi 25% de reajuste para os policiais. Eu não prometi. Mas veja o que ele já disse. Para todos os policiais militares e civis, no mínimo 25% tem que ser recolocado em cada um dos salários. No mínimo 25% tem que ser recolocado em cada um dos salários. Pode desconfiar. Aí não tem palavra.